Pô, Marcos, manda o Duque pular em cima da mãe. Manda, manda, manda lá. Vai com a vovó. Vai com a vovó. O que vocês querem ver aqui? A Amora? É ela que quer ver a Amora. A Amora. Vem aqui, irmão. Ela diz que eu moro, né? Aqui, ó. Viu o Florentino? Vê se o Florentino trabalha aqui. Que olho é esse, Florentino? Que olho, hein? Caramba! É legal pra caramba esse prédio. Ela fica assim depois que ela escolhe as quantas prontas. Ela fica cheia. Essa é vermelhinha, né? Aqui, tô feia. Olha o que caramba! Ela cai. A Amora é uma fruta gostosa e cara. Tem ali a Barbie, aí, ó. Ah, amiga, não pula! Ele quer brincar, então. Porra, ele quer brincar, é, mas... Calma, calma, garoto, calma. O que? Calma. Calma. Não, não. Tadinha. Você é só cheirar. Você só vai cheirar. Ela tá com medo. É, porque ele assusta, ele quer brincar, assusta. Uma patada dele já dói. Não, uma patada. Bota na grade aí, pronto. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui, tô aqui, tá aqui, ó. Aí, olha lá isso. Vem, 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 vem. Ai, eu vou... Vem lá, você. Essa é a minha casa. Vem lá, pô. É um bom partido aí, né? Tá bom. Ó, todo mundo se assusta com ele, porque ele... É. Ó, vai. Tá bom.